Ok, nós iniciamos o nosso quiz interativo nas ruas de Sousa com o tema eleições. Qual o teu nome, sobrenome e tua profissão? Lidionei José Melo, sou agricultor, morador do sítio Saquinho, município de Sousa. Lidionei, olha só, a pergunta é a seguinte, o eleitor pode votar de short e chinelo? Não, é proibido, né? Pela lei tem que ser de calça, né? Você acha que não? Acho que não, positivamente não. Vamos lá com a resposta, olha só. Ele pode votar de short e chinelo sim. A lei eleitoral, sim, pode, ela não proíbe, não tem nenhuma proibição sobre isso. É permitido votar de calça, inclusive, viu? Mas de camiseta e traje de banho, sunga ou biquíni, isso aí sim é proibido. A segunda pergunta pra você aqui no nosso quiz interativo com o tema eleições é O eleitor que não teve biometria coletada pode votar apenas com o aplicativo e-título? Eu acho que não, Vombroni. Eu acho que não, na minha opinião não. Vamos pra resposta, está correta. Não. O cadastramento biométrico está suspenso desde 2020 por conta do coronavírus, pra que evitasse que houvesse a disseminação da covid. Já os eleitores que já tem o cadastramento biométrico, aí sim, eles podem votar apenas portando o e-título, porque lá já tem foto, já tem a digital, enfim. Agora, enquanto os que não tiveram biometrias coletadas, tem que levar o documento com foto, seja ele qual for. E, Jonei, muito obrigado pela sua participação. De nada. Ok, nós seguimos com o nosso quiz interativo com o tema das eleições. Fala pra mim teu nome, sobrenome e profissão. Franciélio Moreira de Araújo, sou produtor de eventos. Franciélio, vamos às perguntas do nosso quiz interativo. O eleitor pode distribuir camisetas no local de votação? Eu acho que não, viu, irmão? Eu acho que não. Resposta correta. Não pode distribuir camisetas no local de votação. Isso aí é proibido. A nossa segunda pergunta para o nosso amigo Franciélio é a seguinte. O comércio pode funcionar no dia da votação? É lógico que pode, por que não? Mas uma resposta correta, provando que sabe de tudo aqui de eleições. O comércio pode abrir normalmente no dia da votação, sem nenhum problema. Nós seguimos com o nosso quiz interativo com o tema das eleições. Fala pra mim teu nome, sobrenome e profissão. Altobelli, Altobelli Costa, eu sou servidor público. Altobelli, você vai me responder agora esses questionamentos. O primeiro é o seguinte. Partidos e eleitores podem fazer derramamento de material de campanha no dia da eleição? Não. Eu acredito que não. Acredito que, dependendo da proximidade, se torna a boca ou diurna, não é isso? A resposta está correta. Nenhum partido, nem eleitores podem derramar material de campanha no dia da votação e nem um dia antes da votação, apesar de, infelizmente, isso acontecer a cada eleição. A nossa segunda pergunta é a seguinte. Fiscais partidários podem usar adereços de candidatos na hora da votação? Eles estão fiscalizando lá. Você acha que podem usar adereços, camisetas? Bom, eu não tenho conhecimento dessa parte, mas eu acho que eu sugeria para quem fosse fiscal não usar, porque até você vai orientar os eleitores durante as eleições, eu acredito que não deveria usar. A resposta está correta. Não podem usar adereços, camisetas. Só é permitido em seus crachás durante a votação o seu nome, no caso, e a sigla do partido ou da coligação. A gente volta daqui a pouco com mais do nosso quiz interativo com o tema eleições. Continuamos com o nosso quiz interativo com o tema eleições aqui pelas ruas da cidade de Souza. Fala para mim, teu nome, sobrenome e profissão. Meu nome é César. Profissão? É comerciante. César, vamos para as perguntas e o senhor vai ficar à vontade para responder. A primeira é a seguinte, o eleitor pode manifestar sua preferência política de forma individual no dia da votação? Sim, pode. Um direito que tenha ele, desde que não exagere, com respeito, entendendo as normas da eleição, pode. A resposta está correta. Manifestações individuais podem ocorrer. O que não pode são as manifestações em grupos. Exatamente. A segunda pergunta é a seguinte, o eleitor pode usar o celular no gabinete de votação? Não. O TSE abriu uma norma, esse ano, que o eleitor ao chegar na sessão ou deixa o celular na mesa com as pessoas que estão organizando ou ao lado da urna vai ter uma mesinha onde ele pode botar o celular e se dirigir à urna só, votar e retornar. A resposta também está correta. Celulares, câmeras, filmadoras ou radiocomunicadores estão proibidos. E é claro, o reforço de que o eleitor pode levar o celular, deixar lá como exato, até porque ele vai apresentar o que tem a biometria, o seu é título para votação, deixa lá o celular reservado e vai para a cabine de votação. E aí E aí